Vai começar a batalha! É da mesma cidade, e falo até de cidade É da mesma cidade, não é da mesma qualidade E eu sou bem melhor, fazendo um pisar em que aqui não é o peão É da mesma cidade, cê tá omisso Eu não divido mina com você E já tanto faz isso Mas você te vê intimida com o brinquedo Vai, vai se fuder na milícia Todo mundo sabe que você divide a Letícia Não é a Letícia, que eu já te mato na rinha E você divide a Melissa com coteia todinha Galera, eu preciso proceder Mas essa rima eu já usei E contra você foi em outro contexto Na batalha do PA Na moral, agora cê não vai nem negar Cê dividiu com o cara da Leste, cê é idiota Cuidado, uma Dani trampa de agiota Fazendo o freestyle que cê vai se falar Cala sua boca, você não aciona Não vou nem contar a quanta gente pegou a Gabriela Na bolada, dona Atenção Alta, aviando ele eram animando E ela que passou Atenção Não passou não, cê demorou Só fazendo freestyle que você não se enovou Pro você ver que agora eu não sufico Cê é tão bosta que cê perdeu a mina pro Djoko e rouba a mindinha Aê família, não dá de mesmo, faz barulho pra batalha É tudo verdade, hein É tudo verdade Aê, estão segura aí, calma aí Quando eu falei que o cara dividia a mim, eu não sabia que eu tava envolvido, eu tava mesmo A porra A porra Aê, por ali de rima família, barulho pra quem curtiu as rimas do DC Barulho pra cima do drope Drope 1 a 0, terminou o comércio, eu quero ver, quero ver Pegava a mina lá na grande, fazia novo e sabe que você é menino Pegava a mina lá no agrede, ainda perdeu os caras que eram argentinos Fazendo a mina lá na grande, você sabe que azera Perdeu a mina lá na grande, porque o Joe foi pra cotia e passou, foi a feixeira Veja que é Gabriela boladona, mesmo o nome dessa nela perante o improvisado E o nome dela é esse C, porque na piroca que ela senta ela deixa o vinchado É boladona, você sabe que você é mó vacilão Ela assopra a piroca, mano, e a bola fica parecendo um balão Parecendo um balão, não É fazendo um frisade que não tá desenvolvendo Falando na piroca que ela senta Ainda bem, por isso que meu saco tá doendo Tá louca a minha mina, mano Eu não deixava Cala a sua boca, mano, você sabe que você não representa Quando tá aqui na roda Seu saco tá doendo porque foi DST que ela pegou Da batalha toda Não é HIV, não Fazendo um frisade, meu mano, foi o sigla A Melissa pegou HIV, sabe por que HIV é uma sigla Nem tem sentido Mano, agora eu vou ter que te explicar É chica, HIV Sua mina deu para todo o PA Foi uma sigla que ela deu, mano Vai se fuder, já sabe que você não decola E não foi só para a batalha Ela deu também para toda a escola Nenhuma escola, não Fazendo um frisade que você não embala Eu até ia falar que minha mina Naquela época era da mesma sala Da mesma sala, meu mano Que é sem pederastia Só porque você falou Sábado eu tô encostando na incotia Nossa, ele começou Então, é tio, ele ficou nova O cachorro, o cachorro de novo Como ele vai Faz isso aí, eu de graça Era ela da sua sala Gabriela boladona Na verdade você é escroto E você chegava lá no chat Falando que tava triste Porque ela agiu na sala com outro E ela pegando o outro na sala Cê sabe que esse é o caminho Você ficou mó triste No chat, falou três Cê puta que pariu Ela pegou o Goldinho Faz barulho para a batalha Ei família Dá para ser mais alto Dá uma atenção Faz barulho para a batalha É isso, é isso Prada de rima Barulho para quem curtiu as rimas do drope Barulho para descer Levanta a mão para o drope Levanta a mão para o DC Eu desci, hein família Terceiro Quem quer terceiro, grita o quê? Terceiro Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Hi Oh, 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 oh Regulência Tá bom? Tá bom? Tá bom Mas veja que rimando agora Você passa um vexame Sabe por que toda noite Tá indo para o Amador Bueno Divide o Hagrid com o Mazani Oi Meu mano Tá apontando porque você sabe que é a realidade Toda noite os caras gemendo e acordando toda a cidade Não é indo no Mazani não Você até falou que eu rimo até de manhã Na verdade ele explanou que você foi na casa dele E ainda dormiu de conchinha lá com o Ian Certo? Você dormiu de conchinha pro cara e foda Cala sua boca Você sabe que esse é o estresse no seu aniversário Todo mundo tava no churrasco comendo carne E você tava no banheiro dando a bunda pro LCS No meu aniversário fazendo oficiário que é arbitrário Porque se liga que a rima é rara No meu aniversário eu dormi na minha cama Você dormiu no colchão com outros cinco caras A disciplina Você ficou reclamando comigo Com o Joe tava dando em cima da sua mina Aê Seu otário pode pá E ele dormiu com ela no sofá Com ela no sofá que você não espanca Deu ideia nela Tomou um soco e nunca mais gostou com a banca Ele acendei 10 de sete Faz barulho pra batalha É isso aí Segura a votação de vocês mesmo Aê, tem que passar um certo família Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas do DC É isso aí Barulho pra quem curtiu as rimas do drope Drope passando pra próxima fase